Fala diretoria, deixa eu falar das semifinais da Libertadores e especificamente mais do futebol brasileiro, da relação escrota que a gente tem de virar latismo, de ser o gordinho pagalanche da América do Sul, isso me irrita pra caralho, puta que pariu, é o seguinte, o Palmeiras teve lá no começo do jogo, o cara deu a cotovelar do jogador do Palmeiras, o Vara olhou, segue, nem chamou o árbitro, Boca e Santos, uma vergonha, pênalti escandaloso em cima do Marinho, escandaloso, todas as pessoas do planeta viram que foi pênalti, menos o Bandeira, o Juiz e o Vara, todas as outras pessoas viram, aí o árbitro do Vara vai lá, assiste o lance em seis ângulos e fala, não, 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 segue, beleza, então de novo a gente é roubado, só que a gente fica usando aquele artifício brasileiro, idiota, que a gente usa na política e no futebol, presta atenção, qual que é o artifício? O artifício é o seguinte, pegaram o Lula roubando, aí, eu que não sou de esquerda, viro pro petista e falo assim, aí, tá vendo, aí ó, o cara que você gosta aí, se fudeu, porra, porque na verdade se fudeu todo mundo, porque roubou todo mundo, né, só que pra ter razão, aí o cara pega lá, bota lá 50 mil na conta da mulher do Bolsonaro, aí o cara vem, aí, você votou no Bolsonaro, aí ó, olha aí, 50 mil lá, aí você fica discutindo um lado com o outro e nenhum dos dois percebe que os dois estão sendo roubados e tem alguém tirando vantagem da gente, ninguém consegue perceber isso, mas vamos em frente, né, porque brasileiro é trouxa mesmo, é um povo que não tem educação, povo, né, país subdesenvolvido sem educação, populariza coisas idiotas, naturalmente, você vai ver que as, não só em questões culturais, né, você vai ver que tem muita gente absolutamente vazia, idiota, muito importante e tal, a gente tem a tendência de usar o populismo como critério, então pra você conquistar grandes massas no Brasil, você não tem que fazer algo inteligente, competente, você tem que fazer algo populista e fazer algo populista com o povo subdesenvolvido é muito fácil, e aí você leva isso pro futebol e no futebol você tem o seguinte cenário, todo ano um time brasileiro é roubado estupidamente na Libertadores ou na Copa Sul-Americana, todo ano, a gente sabe disso, já foram detectados esquemas irregulares entre AFA, Comembol, arbitragem na Argentina, nós sabemos disso, tudo isso é nítido, e aí a gente faz o que? A gente fica sacaneando o rival, então assim, o Corinthians é roubado contra o Boca, o que o Palmeiras faz? O Palmeiras junta os Palmeiras, paga legal os palmeirenses, tira um sarrinho, não fala nada, o diretor do Palmeiras não vai se meter, né, não tem nada a ver com isso, aí o Palmeiras é roubado na Libertadores, o flamenguista vai lá tirar sarrinho, o flamenguista é tudo bem, só que o clube também não se omite, os clubes não se unem contra isso, e aí ano vai passando, ano após ano, ano após ano, ano após ano, e os times brasileiros sendo eliminados, todo ano com um erro de arbitragem muito determinante, um, dois, ou três, ou quatro, né, contra os times brasileiros, e todo mundo vê isso, só que a gente prefere ficar se sacaneando do que a gente perceber que o único otário da história é a gente, eles continuam roubando, continuam manipulando o resultado do jeito que eles querem, né, colocando times classificados aqui, ali, conforme a arbitragem quer, às vezes, e a gente aqui que nem os palhaços olhando, falando, é isso aí, todo ano acontece isso, já foi o Corinthians, já foi o Santos, já foi o Flamengo, e a gente continua achando engraçado, então hoje é dia de Palmeiras e São Paulo, ele tinha no Rio dos Santos, né, e o ano que vem eles vão rir da gente, porque eles vão lá e vão roubar o São Paulo, porque é isso que eles fazem o tempo todo, né, conforme já foi comprovado algumas vezes, por exemplo, São Paulo e River 97, São Paulo e River 2005, né, dois árbitros pegos, comprados aí, eu não sei se pelo River, por algum diretor, alguma coisa, para prejudicar o São Paulo e classificar o River Plate, uma vez conseguiu, na outra não, mas é isso, e a gente continua sendo o Gordinho Pagalanche, então, além dessa questão, ainda bem que o Palmeiras, né, ainda conseguiu, mesmo com a arbitragem, conseguiu deixar claro as coisas para eles lá, o Santos, por muito pouco, por falta de pontaria e do juiz, também quase deixou o Boca também em situação bem resolvida, mas vamos que vamos, que ainda dá para levar os, ainda dá para a gente ter a nossa final brasileira aqui no Maracanã, que é o que eu espero e torço, e acho que, né, não acho que o torcedor brasileiro tenha que torcer, mas acho que quem trabalha com futebol tem que torcer por isso, né, outro dia eu estava explicando esse tempo para um amigo, falei assim, olha, são dois cenários diferentes, o torcedor, você tem que torcer para o Palmeiras, se foder, claro, você é torcedor, caralho, você tem que torcer para o Rival, se foder, é isso, agora nós que trabalhamos com futebol, jornalista, mídia, pessoas, meu Deus do céu, como é que você pode torcer para o Boca e o River fazer uma final no Maracanã, e não para o teu produto, que é o futebol brasileiro, você é muito burro, cara, porra, você é muito burro, o teu público é todo brasileiro, você vira para o seu público e fala assim, então, eu sei que vocês me acompanham e tal, eu estou torcendo contra o nosso produto, eu estou torcendo contra o seu time, porra, desculpa, cara, é de uma canalice que eu não tenho coragem de fazer, me desculpa, por mais que o cara fale, eu sou honesto, eu sou torcedor do Corinthians, eu quero que o Palmeiras se foda, desculpa, cara, mas você vive disso, é de uma canalice você achar que você não tem, o Palmeiras está te assistindo, o Santista está te assistindo, em consideração a isso, e você tem a coragem de torcer a favor de um Boca e River, para não torcer para o time brasileiro porque você é clubista, ah, pelo amor de Deus, cara, vai tomar vergonha nessa cara, porra, pelo amor de Deus, isso é o nosso negócio, é o nosso trabalho, a gente é sustentado por isso, a gente é uma migalhinha aqui, e a gente só existe por causa desses clubes, a gente não existe por quê? Os clubes existem por causa da gente, a gente que existe por causa dos caras, porra, torcer contra, isso é absurdo, para torcedor, continua, acho, normal, tem mais é que torcer mesmo, se eu fosse só torcedor, estava secando também, mas a gente não existe isso, enfim, voltando, os clubes brasileiros precisam urgentemente tomar uma posição contra a Comembol e dizer, ó, não joga Libertadores o ano que vem, ninguém joga Libertadores o ano que vem, vocês não corrigiram essa porra, porque todo ano é isso, cara, a única pessoa que conseguiu botar o pau na mesa contra os caras foi o presidente do Grêmio, o Romildo, depois do jogo contra o Lanús de ida, que o Grêmio foi muito roubado aqui, ele foi lá para a Argentina, ficou do lado dos caras, pressionando o patrocinador, Comembol, caralho, acompanhando o árbitro, o brife, o caralho, falou, eu não vou deixar vocês roubarem, pô, jogo de volta contra o Lanús não teve nada, irmão, o Grêmio foi lá e passou o rodo, porque ficou em cima, porque se deixar, é essa merda aí, né, e outra coisa que eu quero falar também que é o seguinte, é o tratamento dos caras, ônibus do Boca, ônibus do Santos apedrejado no jogo contra o Boca, o Palmeiras não tinha estádio para fazer treino lá na Argentina, enfim, cara, a gente precisa parar de ser otário, na boa, a gente precisa parar de ser otário, tá na hora do futebol brasileiro, polícia no Brasil, né, quem cuida da logística e tal, deixar de ser trouxa, cara, porque quem fica nessa história de dar outra face, isso é coisa de Bíblia, Jesus Cristo, caralho, aqui, ou você é otário, ou você, para de tratar puta que nem princesa, cara, você vai tratar puta que nem princesa, você vai se foder, então, o que o brasileiro faz é isso, você chegou lá, pedra na tua cara, uma moto para escoltar o teu ônibus, pressão pra caralho, torcida chacoalhando o seu ônibus, a torcida do seu time apanhando, a polícia não faz nada, a Polícia Federal não deixa o teu, atrasa a entrada de vocês, o caralho, chega aqui, meu irmão, porra, coroa de flores, frutas da estação, que isso, cara, uma coisa é você ser profissional, outra coisa é você ser otário, o profissional a gente já tentou ser, não rolou, agora a gente tá sendo otário, quando chegar aqui, é o seguinte, irmão, boca, vem cá, olha só, quando a gente vai lá, a polícia não ajuda a gente, a gente tem condições precárias e tal, então é o seguinte, olha só, não tem luz no teu vestiário, não tem piso, não tem o que comer, traz só água, porque não tem, um ônibus, uma moto vai te escoltar e outra coisa, você vai sair às seis da tarde, porque é o horário que a polícia, vamos, nós vamos chegar atrasado no jogo, foda-se, é o que tem, quando você chegar lá, ou você me trata direito, ou você vai ser tratado assim, aqui também, pronto, resolvido o problema, irmão, toda vez que a gente for pra lá, a gente vai passar a ser bem tratado, eles vão ser bem tratado aqui, agora, a gente é um puta de um idiota, um bando de idiota, porque toda vez que os caras vêm aqui, a gente trata que nem uma princesinha, quando vai lá, a gente é tratado que nem uma vagabunda, isso é de ser idiota, desculpa, não faz o menor sentido isso, então tá na hora da gente começar a ter uma atitude um pouco mais grosseira, um pouco mais, um pouco menos diplomática e um pouco mais prática, porque não tem condição da gente toda hora ir pra lá e viver esse tipo de situação, os caras começarem a ganhar o jogo na pressão, maltratar o torcedor, né, eu quantas vezes tomei porrada e pedrada lá na Argentina, porra, e a polícia olha pra sua cara e dá risada, ela ri da sua cara, não é modo de falar, a polícia ri da sua cara, no River e Grêmio que a gente tava lá, tinha o lado de fora, da arquibancada e o de dentro, mesmo espaço, a polícia tava no meio, a polícia podia escolher botar a torcida do Grêmio, na hora que terminou o jogo e começou a chuva de pedra, ela podia escolher, bota vocês no coberto ou bota vocês pro lado de fora, não fazia a menor diferença, ela botou a gente pro lado de fora, aí todo mundo tomando pedrada falava pros policiais, pelo amor de Deus, deixa a gente entrar, eles com os braços cruzados olhavam pra gente e riam, e aí chega aqui no Brasil, vamos tratar os caras que nem um bibilosinho, caralho, toma irmão, quer ser trouxa, tudo bem, segue o jogo, agora eu acho que tá na hora dos clubes brasileiros botarem o pau na mesa e dos times brasileiros terem postura igual e devolvendo e falarem assim, ó, é o seguinte, quer ser bem tratado, trata a gente direito, se não, irmão, vai tomar porrada a vida inteira. O mestre André sempre dizia, que nem segura a nossa bateria, a trilha ideal é a carne só.